A Jolufra é uma empresa constituída em 1979 e que ao longo destes 32 anos tem fornecido diversas instituições de Estado e instituições privadas, sendo uma empresa de referência na área de mobiliário de escritório, equipamentos de escritório e informáticos, composta por uma vasta equipa técnica com ações de formação frequentes, preparada para responder com a máxima eficácia e rapidez a todas as solicitações. Desde o ano de 2002, a Jolufra tem vindo a apostar em projetos inovadores, utilizando as novas tecnologias de informação no mercado da educação, investindo no mercado em expansão.